Oi pessoal, eu sou o Carlos Zajera, estrategista-chefe. Estou aqui super feliz pelo anúncio que tenho a fazer. Estou lançando o meu projeto mais importante até agora. Estou fundando a minha própria casa de análise, a Condor Insider. A ideia é finalmente poder oferecer a vocês, investidores, análises fundamentalistas de alta qualidade técnica, sérias, verdadeiramente independentes e livres de conflitos de interesse. É um sonho que está começando e convido vocês a fazer em parte. Venham comigo! Legenda Adriana Zanotto